Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Quem fala aqui com vocês é o lendário. Nesse vídeo aqui vamos bater um papo a respeito do PlayStation 5, que já é um verdadeiro sucesso em número de vendas. Vale ressaltar que várias pesquisas antes da pré-venda do console, e também durante a pré-venda do console, mostrava uma tendência do público em preferir o console da Sony em frente ao console da Microsoft. Realmente o console vem batendo recordes e mais recordes de vendas. E é sobre isso que nós iremos conversar, debater um pouquinho aqui nesse vídeo. Mas antes de continuar, quero te convidar a apertar esse botãozinho vermelho aqui, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber todas as nossas notificações e se tornar assim o verdadeiro lendário do mundo dos games. Também quero aproveitar essa oportunidade e te pedir para tacar aquele belo dedão no like, compartilhar esse vídeo com a galera que assim você ajuda com o crescimento do nosso canal. E bora para o vídeo, galera! É! Vou pegar aqui como base uma matéria que está lá no site Outer Space, mas tem vários sites mostrando realmente a tendência de alta em vendas do PlayStation 5, galera! E o título da matéria é o seguinte, ó! PlayStation 5 vende em 12 horas o que o PlayStation 4 vendeu em 12 semanas, galera! Ou seja, o que o PlayStation 4 levou para vender em 3 meses, o PlayStation 5 vendeu em apenas 12 horas! Algo realmente muito relevante e que chama atenção para todo o público consumidor que estava apostando grandemente no console da Sony. Eu gravei vários vídeos aqui mostrando as tendências do mercado com relação ao console da Sony, com relação ao mercado consumidor, pessoal! O mercado consumidor com relação ao console da Sony, a preferência e por aí afora. E muita gente veio me criticar, principalmente os fanáticos do Xbox aí, os caixistas fanáticos. E inclusive, galera, eu gravei vários e vários vídeos aqui no canal, é só pesquisar aí, falando bem do Xbox Series X, falando bem do Xbox Series S, mostrando a tendência, mostrando a minha satisfação com relação à postura da Microsoft, que eu estou apostando nos serviços da Microsoft frente aos serviços da Sony, mas nunca, nunca passei aqui para dizer para vocês que o console da Microsoft era favorito para vencer a nova geração, iniciar vencendo a nova geração. Não, muito pelo contrário, eu sempre fui realista e mostrei que os números apontavam para o console da Sony como a preferência no consumidor em geral. Quer dizer que a batalha está perdida para a Microsoft? Não, muito pelo contrário. Estamos apenas começando uma geração, galera. Estamos apenas começando uma geração e vale ressaltar esses números incríveis do console da Sony. Isso é a mais pura verdade, galera. E só para efeito de contextualização, eu vou ler aqui realmente alguns trechos em que Jim Ryan deu uma entrevista ao site Reuters e ele falou a respeito dessa tendência aí com relação ao console da Sony e que inclusive, inclusive, está pegando muita gente aí de surpresa. Para mim não é surpresa nenhuma, porque como eu falei, tem vários vídeos aqui mostrando a tendência do público consumidor. É que muita gente já não acredita em pesquisas, já não pegam esses números e falam que não é nada e por aí afora. Aí quando vem isso aí, aí o pessoal fica assim, ah, meu Deus do céu. Só que as pesquisas estavam lá mostrando, mostrando a tendência. Só não viu quem não quis, galera. Claro que é um número fabuloso. Eu não previa isso em hipótese alguma. Achava que o console ia sair na frente, mas de maneira nenhuma a esse nível, né? Realmente está muito... As vendas estão realmente de vento em poupa, ainda mais em meio à pandemia que nós estamos enfrentando aí. Realmente muito promissor, que chama a atenção de todo mundo, galera. Chama a atenção de todo mundo. O PlayStation 5 nem foi lançado, mas a Sony já tem números que indicam um sucesso ainda maior que o PlayStation 4. Segundo a Sony, o console da nova geração vendeu em 12 horas nos Estados Unidos o número de unidades que o PlayStation 4 precisou de 12 semanas para atingir. Ou seja, 3 meses, galera. Abre aspas aqui para Jim Ryan, CEO da Sony. A demanda expressa pelo nível de pré-encomenda tem sido muito, muito considerável, disse ele aqui. Continuando com as aspas abertas aqui para ele. Pode ser que nem todo mundo que queira comprar um PlayStation 5 no dia do lançamento consiga encontrar um. Diz Jim Ryan, acrescentando que a empresa está trabalhando o máximo que pode para garantir a reposição dos estoques até o Natal. A Sony promete estoques bem maiores do PlayStation 5 em comparação com os lançamentos anteriores. Mas ainda assim a expectativa é de escassez nas lojas nos primeiros meses. Realmente algo incrível que está acontecendo com relação a Sony. Como eu disse, realmente, em meio a toda essa turbulência mundial, a todo esse prognóstico que nós estamos tendo aí com relação a uma possível segunda onda chegando, a uma possível grave crise econômica. Mas realmente os números do PlayStation 5 estão deixando aí todo mundo de cabelo em pé para tentar entender realmente o que está acontecendo, galera. Vale ressaltar que tem muita gente que está dentro de casa ainda, não saiu com relação à pandemia. Muitos países ainda vão adotar novamente medidas de lockdown, é o que tudo indica. Então as pessoas já estão se precavendo, comprando seus consoles para poder se divertir em meio a essa situação complicada que o mundo está enfrentando. Mas o que chama a atenção é justamente a tendência do console da Sony vendendo e vendendo muito, galera. Realmente já é um verdadeiro sucesso. Podemos ressaltar isso aqui. Se nós compararmos o PlayStation 4, demorou três semanas para vender o mesmo número que o PlayStation 5 levou apenas 12 horas. Realmente, se continuar desse jeito, será um verdadeiro fenômeno de vendas, assim como o PlayStation 2. Realmente algo incrível está acontecendo com a Sony. Vamos aguardar para a gente ver para onde esses números irão. Mas que realmente chama muita atenção. Isso chama, galera. Agora quero ouvir a sua opinião. O que você acha aí desses números com relação ao PlayStation 5? Números fantásticos que mostram a preferência do público para com relação ao PlayStation 5. Também quero ouvir a sua opinião. Está perdida a jogada? Está perdida para a Microsoft? É claro que não, galera. É claro que não. Vamos aguardar. A Microsoft pode dar a volta por cima e tem tudo aí para pelo menos se aproximar aí do PlayStation 5. Como nós sabemos aí com o Xbox Series X, com o Xbox Series S também. E com relação ao Game Pass e também ao Projeto XCloud, que são realmente uma tendência no mercado de games, galera. Quero ver a sua opinião. Deixe aí nos comentários desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Mas antes de encerrar, quero refazer o pedido. Aperte esse botãozinho vermelho aqui. Se inscreva no nosso canal. Ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. E se torne assim um verdadeiro lendário do mundo dos games. Também quero aproveitar essa oportunidade e te pedir para tacar aquele belo dedão no like. Compartilhar esse vídeo com a galera que é se você ajuda com o crescimento do nosso canal. Eu vou ficando por aqui. Como dizia um célebre professor lá dos anos 90. É o VaptVubd. Já já estaremos de volta com muito mais para vocês. Fui, galera. Até a próxima. Valeu. Valeu.